Até Apucarana, onde o índice de infestação da dengue disparou. Em alguns bairros, a situação chega a ser alarmante. A nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes de endemias nos pontos mais críticos da cidade. Depois da divulgação dos últimos números da dengue em Apucarana, a cidade ligou o alerta. Todo mundo tem que ficar sabendo, nem que a notícia tenha que ser contada de porta em porta. O resultado do levantamento rápido para a infestação do Aedes aegypti mostrou que Apucarana está bem acima do limite permitido, que é de 1%. Na cidade, o número chega a 7,3%. Na região do Colégio Agrícola, por exemplo, o resultado foi de 16,6%. Moradores dos bairros Jardim Colonial, Recanto do Lago, Adriano Correia, Vila Reis e Monte Sião também precisam redobrar a atenção. Depois que nós ficamos sabendo que o índice está alto, a gente está procurando se esforçar mais para inspecionar melhor para não deixar foco nenhum para trás. E estamos encontrando muito foco. O controle rigoroso anda acontecendo até nas casas onde as visitas foram feitas recentemente. Isso para garantir que uma nova epidemia não aconteça na cidade. Os agentes de endemias normalmente não têm tanta dificuldade para entrar em contato com os moradores. Mas algumas situações, elas preocupam. Essa casa, por exemplo, ela está em obras. Segundo os vizinhos, ninguém aparece por aqui há meses. E aqui bem na frente da casa tem mato, tem sujeira. E o pior de tudo, como a gente pode observar, tem também água parada. Benizia encontrou com uma das agentes e foi logo perguntar como ela pode ajudar a conscientizar os vizinhos, já que ela também percebeu o aumento dos mosquitos. Eu estou muito preocupada, porque é muito mosquito. Para você assistir televisão à noite, assistir uma novela, um filme, o veneno tem que estar à mão. Porque toda hora você tem que ir e os pernilongos são grandes, eles não são pequenininhos.